Nem estudantes, nem professores estarão em sala de aula neste momento, isso por segurança, por causa da pandemia. A diretora de graduação e educação especial da UTF-PR, Pato Branco, explica que ao longo do ano serão feitos três quadrimestres. Nós temos um primeiro quadrimestre que vai de fevereiro a maio, depois outro que vai mais ou menos ali de meados de junho até setembro, e daí o último que vai de setembro até dezembro, até encerrar o ano de 2021. Retorno presencial sem data para acontecer. Por que isso? Por que isso é importante? Porque nós não temos vacina. Nós não temos vacina para 100% dos nossos professores, para 100% dos TAs e muito menos ainda para os nossos estudantes. Pelo menos o primeiro quadrimestre, a ideia é manter 100% com o ensino remoto. Porque como não houve oferta de todas as disciplinas, não foram todos os estudantes que fizeram as disciplinas que foram ofertadas na modalidade online em 2020, nós temos turma hoje com 60 alunos, 50, 60, 75, então é praticamente impossível a gente voltar na modalidade presencial com segurança nesse formato. Então é preciso aguardar para depois tomar uma decisão para a vinda de estudantes e professores à instituição de ensino. Eu digo para vocês, nós vamos voltar quando nós tivermos segurança, quando houver certeza que o retorno não trará prejuízo para a família de ninguém, para a saúde de ninguém, seja esse alguém servidor ou estudante, tá? Então o que eu posso te assegurar, na verdade, é o inverso, né? Eu posso te assegurar que até maio é muito provável que a gente siga em EAD. Por que é só muito provável e não certeza, né? Porque tudo pode acontecer, né? Pode ser que de uma hora para outra a gente consiga aumentar a quantidade de vacina, conseguir imunizar mais gente e aí a gente adquira antes a condição de retorno. A modalidade online exige muita atenção e comprometimento de todos, principalmente do estudante. Uma coisa é fato, no ensino remoto o estudante é muito mais protagonista, ele deve estar muito mais presente, boa parte da questão do ensino, do aprendizado, recai sobre o estudante, sobre ele ter segurança do que, se ele está acompanhando, se ele leu, se ele conseguiu estudar, se ele está conseguindo entender aquela disciplina, né? Aquela matéria. Então, você tem razão. É muito importante que o estudante também faça a sua parte, a sua parte. Que ele se torne agente ativo no seu processo de aprendizado.